Fala Ranchers! Beleza? Começando mais um vídeo e hoje já estamos dentro da oficina, né? Agora que mais nóis fica, né? Não tem jeito, não tem jeito. Foi tentar terminar a colheita do milho, mas não deu tempo. Olha aí, olha lá, que coisa boa. Que festão, que festão. Ó, que festão, que festão. Aí, deixa eu levar isso, né? Vixinha Maria. Vou colocar tudo esse troço, a zero. Vamos dar regarba desse disco. Boifa rasgada. Xem Maria. Desmontou, já estou vendo. Marmaridade. Se inscreve no canal para dar uma força aqui. Não precisa de dinheiro para pagar esse conserto aqui. Vamos desmontar. Fazer suspensão, fazer correr adentado, fazer freio. Trocar óleo. Fazer esse kitzão básico aí. Bora, bora, bora. Tem um palpitação. Estou louco. Estou louco. Aí, Ranchers, decidimos que nós não vamos trocar mais o pneu. É todo mundo na minha cabeça. Erga a caminhonete. Aí, agora nós vai erguer a caminhonete. Só no talentinho, já. Vamos lá buscar. Eu não gosto de ficar prateado ali. É tudo novinho, né? Fechar o 285. Oi, bom dia. Oi, bom dia. E aí? Tem um palpitação. Vamos lá. Esse traseiro nem existia mais, só o titela, a coifaveia rasgada, o amorcedor estourado, só coisa boa, hein? Ai, ai, que festão. Estamos aqui, não está nada legal. Vai lá, vai lá. Caixa de direção, tudo, tudo moído. Está batendo válvula, já arrancamos fora. O cardan precisava trocar, já foi para a capital para montar e balancear. Agora vai bater uma água aqui embaixo, para mexer melhor. O amorcedor de traseiro montou, né? O tanque não tem nada demais aqui atrás, né? Só o amorcedor. Essas buchas estão boas. É, rapaz. Agora não sai daqui não. O tanque já está arrancado. Vamos lavar também. Vai ficar zero essa, viu? Nove balas. Aí, rancheiro, já está tudo desmontado. Como já desmontou, esse cabeçote já vai... Está bem limpo ainda, mas já vai aproveitar que desmontou, né? Descarbonizar, tudo. Já está para o chão, filho. Já faz tudo, entendeu? Já faz tudo. Regular a válvula. Já está barulhenta. Coisa boa, coisa boa. Bom, rancheiro, não sei se eu falei, mas vamos falar um pouco mais. É muita coisa. Fora a revisão normal, cotidiana, filtro, óleo e mais. Vamos fazer o quê? Correr dentada. Eu costumo fazer isso sempre, tá? Além do que está lascado, muita coisa lascada, né? Tá mesmo, lascada de... De eu não andar, porque eu queria terminar o milho para poder parar ela. Com calma, não deu. Tá? Porque rachou aqui. Não deu. Aí o cara pegou e fez uma gambiarrinha ali. Colocou o morcedor estourado ainda e ela caiu a cara dela. É... Mas enfim, vamos lá. É... Freio, dianteira e traseira. A única coisa que está nova... É... O disco. O disco não comeu. O disco está bonzinho, bonzinho, bonzinho. Cadê? Estão aqui. Tá? Não tem rebaba nada. E... Aí vai trocar cubo, semi-eixo, estão os dois com folga. É... Descarbonização. É... As buchas superior, inferior, pivô, bieleta, caixa de direção completa, bomba de direção. A caixa de direção está moída e a bomba de direção pior ainda. Tá? É... Aí vai trocar fluido de freio que vai trocar os tambores traseiros, cubo traseiro, cubo dianteiro. Vai baixar o diferencial para conferir folga e ajustar. O cardan já está aqui que vai trocar a espiga e já vai para a capital para poder alinhar. Tá? Já está aqui para despachar. É... Cubo já falei dianteiro. Aí esses negócios, enquanto faz a suspensão, já troca tudo. Quando eu falo suspensão, gurizada, é tudo. Entendeu? Pratinho, amortecedor. E tudo peça boa. Tá? É Axe, Morro, TRW. Entendeu? Frasle. Tá? E... Cara, estou até perdido. Aqui vai ver se a gente vai fazer ou se fica muito, muito caro para trocar esse cabeçalho. Vai fazer um serviço melhor aqui. Porque esse aqui para fundir um carro não custa nada, tá? Aí faz a roça, tudo certinho aqui. Tá? Corrinha dentada. Regulagem de válvula. Essa correia que a gente trocou junto com a bomba d'água que estourou, que a gente ficou de a pé no outro vídeo. Vocês viram. Tá? Então é novo. Mas essa frente vai desmontar toda. É... Embuchamento traseiro. Também das molas. Tá tudo fudido. Rapaz, é uma revisão... Isso é uma revisão de verdade. Entendeu? Por isso que eu falo. Meus carros, eu monto e viajo para qualquer lugar. Que eu paro e faço. Tá? Só que assim... Dia emergencial. Que está arrebentado nela assim. Que ela caiu a cara. Arrebentou isso aqui, ó. Fazer um reforço e tudo mais. Certo? Vamos usar o amortecedor aqui. Era isso aqui. Bomba... Bomba de direção. Caixa de direção. Tá? É... Bomba d'água que moeu com a correia e tudo. Hum... Amortecedor. Esse aqui, né? Isso assim... E o diferencial que estava... Tava caindo. O diferencial não... Cardan. O cardan estava caindo. Então assim... De emergencial sim. Que ela não andava era isso. Entendeu? E aqui ficou impossibilidade de eu andar. Então eu parei. Aí na hora que começou a desmontar, meu amigo. Aí estava feio, hein? Pivô. Coisiraiado. Olha. Só o pó. As buchas também. Entendeu? Só o pó. Então... Nós decidimos manter. Vamos montar... Os pneus deu uma machucada. Então eu não vou mais vender. Que ele comeu errado. Ficou andando uns dias com... Com suspensão ruim. O pneu deu uma comida por dentro. Olha como é que está novinho, ó. Você fica olhando por fora. Ah, o pneu está top. Mas aí, ó. Andou com suspensão f***, ó. Rasgou o pneu no meio e comeu por dentro. Então... Eu não vou mais vender. Vou jogar esse pneu aqui para trás. Já está aqui, né? E... E vamos usar ele. E como nós vamos usar ele. Vamos ter que dar um grauzinho ali. Eu não gosto do carro muito alto. Aí já está aqui também. Certo? Da traseira. E da dianteira. Só para não ficar pegando. Isso que eu nem entrei na parte estética dela, tá? Essa grade está quebrada. Parol de neblina não tem mais suporte dentro. Tem que trocar o para-choque. Aqui. Essa poloína aqui. Me desculpei lá. Mas vamos ver se está lá. Se não tiver, tem que comprar outra. Aí lixar ela inteira. Polir. Trocar o para-choque traseiro. Lanterna. Os adesivos. Ah, tampa aqui. Morde, morde aí. Está até perdido do serviço. Tanto serviço que tem. Lanterna. O tanque está para fora que vai limpar. Aqui foi feito um serviço meio porco. Invernizar o adesivo. Então vou ter que colar o adesivo no mesmo lugar. E polir para ver como vai ficar. E interno eu não vou mexer. Porque se eu for mexer. A câmera passa no preço da automática aí. Tá bom? Vou fazer só o volante por enquanto. Naturalmente a gente faz os bancos. Né? Isso aí. Se lascando mais uma vez. Para a felicidade do mecânico. O mecânico chega e dá risada, cara. Eita, gente chega. Ai, vamos embora para a fazenda, hein? Põe na volta. Para ver como está o andamento. Olha lá. Prisioneiro. Coiseiro. Olha lá. Prisioneiro faltando. Vai ficar zero também. Top. A outra coisa que chegou. Não sei se vai dar certo, tá? Os dois cintos dianteiros. Eu não quis comprar usado. Quis comprar novo. Não achei a original. Os usados me pediram 300 reais cada um. Aí eu peguei esse aqui no Mercado Livre com muita venda. Cara, vou experimentar. É uma empresa que só vende cinto. Entendeu? Dei uma pesquisada. E vou testar. Se funcionar. Porque o cinto está travado também. O cinto não funciona. Pai, essa camete vai ser uma das cametes mais caras que eu já peguei, viu? Infelizmente. Mas... A gente só vê que se lascou depois que se lascou. Vambora. Partiu. Agora para a fazenda. Ó, mora com o V6. Mora com o V6. Quem sabe esse é o próximo carro do canal. Você que assiste os vídeos inteiros. Escuta a minha conversa. Meu lenga-lenga. Se Deus abençoar o próximo carro do canal. Water, 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 water.